Olhai quem enxergou Luzes do céu Sobre a terra Emanou Jesus Altaneiro enviou A este templo Seus trabalhadores Velhos indianos Familiares meus Penetrais em meu coração Somos pobres seres Mas somos teus irmãos Povo de Deus Abnegado Que amamos Com fervor Vinde a nós Vinde a nós Senhor Queremos ser Verdade Amor Eis a caridade Nem faz do céu E da terra Nem faz de amor e luz Que emanam Sorrindo Louvando A Jesus Que emanam Sorrindo Louvando 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 A Jesus Glória Padra Ou abençoe Islam Mestres Elevando espíritos pro céu Murmulhos em mantras Luzes no céu E te amas cantando Cobertas com o véu E te amas cantando Cobertas com o véu Mestres elevando Espíritos pro céu Mestres elevando Espíritos pro céu O reino central chegou E ara, mãe querida Seta branca, pai de amor Sereias de nossas vidas Seta branca, pai de amor Sereias de nossas vidas Mestres elevando Espíritos pro céu Mestres elevando Espíritos pro céu Prenúncios da nova era O mestre jaguar Confirou Que juntos o céu e a terra Vida luz e amor Que juntos o céu e a terra Vida luz e a terra Vida luz e amor Vida luz e amor Mestres elevando Mestres elevando Espíritos pro céu Divino seta branca Tu és a terra Tu és a lei de Deus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Certa branca Certa branca querido por nós Certa branca querido por nós Tu és amor e és a luz Que ilumina os tiranos corações Erguendo teus filhos Erguendo teus filhos a Jesus Juntinho aos pés de Jesus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Juntinho aos pés de Jesus Juntinho aos pés de Jesus Sob o céu azul do amanhecer Certa branca Certa branca de amor Certa branca de amor Apareceu Como as ordens do Oriente nos faz ver A grandeza que Jesus nos concedeu Pra na luz aqui esclarecer Do Oriente maior que é de Itabir Conduzindo as almas tristes para Deus Neste templo de esperança e de porvir Salve Deus Criador do Universo Éis o Senhor A bandeira rosa de Jesus Nosso símbolo de fé sempre há de ser Tremulando neste vale ela traduz As mensagens que do astral queremos ter Sob o céu azul do amanhecer Certa branca de amor apareceu Com as ordens do Oriente nos faz ver A grandeza que Jesus nos concedeu Pra na luz aqui esclarecer Do Oriente maior que é de Itabir Conduzindo as almas tristes para Deus Neste templo de esperança e de porvir Salve Deus Salve Deus Criador Criador Do Universo Noir do Universo A bandeira rosa de Jesus Criador do Universo Queremos ter, salve Deus, Criador Delícias dos céus traz Com um doceu de prata Meiga as figuras de vós Louvado seja nosso Senhor Olhai as riquezas, meu Senhor Que vem do além de Deus Pretos velhos de luz prateada És tesouro que a UESP recebeu Louvemos, louvemos A Deus de amor Tesouro mais rico A nós confiou Cantemos, cantemos, cantemos em louvor Mães minhas queridas Que nos ensinou Mas, filhos de luz Não é fim, chegou Louvado seja sempre Jesus nosso Senhor Louvado seja sempre Jesus nosso Senhor Amém Amém Amém.